Vou caçar meu gavião, um vagalume por aí, pra te ver sorrir, se eu correr, quero amar você e quando amanhecer, quero acordar, gosto mais de cada vez, quando eu quero mais, e cada vez eu quero mais, eu vou tomar água de coco, pra mim tanto faz, e se você não me quiser, eu não corro mais atrás, eu não corro mais atrás, eu digo um, dois, três, quatro, vou tomar água de coco, pra mim tanto faz, se você não quer saber dos meus problemas, eu também não te quero mais, já cansei de esperar de você até demais, quem é? Rita?